E aí galera, acho que eu posso passar né, ou não, agora eu não sei porque estão descarregando aqui, estamos junto com o canal clandestino tcherno, diretamente da terra da tia Beth, novela pra macho, machucado, são uma hora da tarde né, temperatura 22 graus, o que está a pegar? Então, clandestino tcherno, o que está a pegar novela pra macho? Eu estou indo fazer uma entrega lá do lado da casa da tia Beth ali né, ou melhor, fica entre a casa dela e a igreja aquela famosa ali onde eles casam né, mas vamos lá, agora, está tarde pra ir lá, uma hora da tarde, está muito tarde pra ir lá, né, literalmente isso é mandar o cara, tipo assim, é foder com a vida do peão né, Praticamente é foder com o caboclo, tipo, sem beijar, igual a minha amiga, aquela amiga Bianca fala né, você está me fudendo cara, mas você não está nem me beijando direito, dá um beijinho aqui ó, Pra me dar um beijinho no cangote antes de me foder, por que eu falo que é foder com a vida da pessoa? Porque pra voltar de lá depois, gasta muito, mas muito, 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 muito tempo, né, não é longe, é perto do lugar né, mas gasta muito, muito tempo, por causa do trânsito, Então pra gente começar cedo pra caramba, né, a gente vai acabar tarde pra caralho, e tem que ficar preocupado por causa dos horários e tudo mais, respeitar isso, respeitar aquilo, e você fica ali travado em trânsito, Porque, vamos lá falar que eles vão acabar lá pra 5 horas da tarde, você sai de dentro de Londres 5 horas da tarde, é a mesma coisa sair de dentro do centro de São Paulo 5 horas da tarde, Quando todo mundo está saindo do trabalho, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Goiânia, Curitiba, sei lá, as grandes capitais, as grandes cidades, né, É o horário que o povo está tudo saindo e indo pra casa, então o trânsito fica aquele inferno, né, fica um trem zoado, A gente teve uma discussão com ele aqui ainda, né, com o rapaz aqui dessa empresa, onde eu estou aqui agora, Tinha um motorista deles lá, falou assim, nossa, você tá em nada esse carro, cara, eu conheci, nossa, eu pensei, não é o que, moço, fala, o que é o lugar lá, não, é ruim, não, é ruim, é ruim, Aí já pensei, epá, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, mais uma essa boada, É uma mina aqui, vamos ver que a gente vai chegar lá, uma parte da viagem, vou dividir, né, tipo, vamos fazer uma minissérie, tipo, Se Fudendo Dentro de Londres, né, uma coisa assim, né, ou Como Se Fuder Dentro de Londres, Sei lá, vou inventar um título chamativo Esse barulhinho de ré parece um ganso, né? Vou inventar um título chamativo E aí eu divido O vídeo em algumas partes Vai ficar legal Vou fazer gravar ele todo daqui até lá Porque senão fica 3 horas de vídeo Então vamos dividindo ele em 15 minutos, 20 minutos Até chegar lá, né? Vou deixar a câmera pregada aí na frente Galera turistada, vê os lugares Os monumentos, na Mano de Centrão Então dentro de Centrão tem monumento Centrão é monumento Tem uma firma aos monumentos E quando tiver lá pertinho da obra lá Eu passo lá pra cabeça Porque eu não sei se vai rolar a manobra O que pode acontecer lá? Sexta-feira, na novela pra marcha Eu não sei como é que é lá Mas o cara, o outro motorista deles ali Falou que lá é muito ruim E as coordenadas aqui É não... Porque o navegador manda pra um lado E as coordenadas deles aqui É outras, né? Porque com certeza é uma ruinha assim Pequenininha Cheia de... Virar pra lá é pra cá Lugar ruim pra entrar Bem ruim pra entrar Obrigado Aí quando é assim A gente põe a câmera na cabeça Vai ficar legal Primeira... Câmera em primeira pessoa Vai dar aquela sensação Pica Aqui nós vamos Obrigada Obrigada Essa barreira aqui A última vez eu derrubei ela Ele tava passando Ele achou que ela tava fechada E ela tava aberta Aí quando eu comecei a passar Ele foi lá Apertou o botão Ela desceu em cima do caminhão Na carreta lá Quebrou Soltou lá de lá Caiu Vamos lá Virar a câmera pra frente E vamos filmar a estrada Bora pra Londres Bora pra Londres Fechar aqui Só fica barulheira demais Então vamos indo O primeiro túnel Que é colado aqui do porto O navegador Agora vai pegando O sinal Vai fazendo Os updates Da rota E já começa A pegar os trânsitos Tipo quando eu saí Fora Praticamente dava Que eu ia chegar lá As duas Ele vai calculando Ali vai vendo Que em certos pontos Tem trânsito Aí já passou Pra duas e meia Aí vai aumentando Os horários R$1.40 Três horas Chega lá Três horas A gente vai considerar Uma hora e meia Até duas horas Pra descarregar Esse trânsito de carga Que a gente tá com Com quanto aí 26 toneladas Em cima 26 toneladas É um ferrinho bom Não é sadio Mas é bom É a única coisa Que é sadia É a banana Banana é sadia A banana é sadia Atrás A gente tá com 26 toneladas O papel já Eu vou pro canto de lá Hoje de manhã Tava frio pra caramba Tava bem nublado Chovendo Chovendo Chubiscando Aquela garoinha Mudou Agora ela tá 25 Tempo abriu Bem bonito aí Céu azulinha 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 Bezulinha E tá um suando O cara deu certo Deu certo pra direita E virou pra esquerda Parece que é Goiânia Dá seta pra um lado E virou pro outro Isso quando dá seta Isso quando o Goiânia Consegue dar uma seta Bora lá pro segundo túnel Debaixo do Tames Ainda bem que o trânsito Essa aqui tá de boa Nessa partezinha aqui A gente já ganha aí Uns 20 minutos Mais ou menos Do jeito que tá aqui agora E quando ela tá Fodida mesmo Então 20 minutinhos Ganhado aí E a rotina é essa aí Contra o tempo Daí antes eu tava falando lá Que eu fiquei puto lá Com o responsável Dessa empresa aqui Porque Todo mundo fala Tipo As entregas ali dentro De longe Tem que ser mandada De manhã Ou no máximo Sair dali Antes das 10 9, 10 horas Porque começou a sair Mais tarde Começa a complicar A não ser que o cara Entre Sei lá 9 horas da manhã 10 horas da manhã E pode sair esse horário Porque ele pode trabalhar Até de noite Mas pra mim Que eu comecei 4 horas da manhã Sai 1 hora da tarde Pra ir lá pra dentro É tipo É fudido Foda Vai fazer o que Bora lá No meu caso aqui É Eu trabalho Pra uma empresa Que presta serviço Pra outra Que tá prestando Serviço pra outra Então assim Trabalho pro Dave Que me passa Aí que me passa A carga É o Chivo Esse Chivo Aí tá pegando A carga Dessa empresa Que eu tô puxando Agora Pra vocês verem Como é que é a escala E eu falei Pros dois ali Essa última vez Que eu peguei a carga Pra Londres Eu não importo ir lá não Acho legal Mas não importo ir lá não Mas também Pra fuder a caminha Na pessoa Aí não Aí é É a última vez Fala sério Aqui também no meizinho Essa parte de baixo Aqui é onde passa o rio Em cima de nós Aqui tá Não sei quantos Milhões de litros De água passando Em cima da nossa cabeça Mais uma vez Isso é uma guaria massa, a círmãs, pode ser direto, se a direita, é top. Até as últimas nuvenzinhas que tinha, não tem mais, agora ficou Zanlin. E aí Vou jogar pra esquerda ali agora Que a gente vai sair nessa próxima saída Vou pegar a 3 ali Direção centro Lá na frente lá, vamos pegar a Comercial Road Passar ali do lado da Torre de Londres Vamos passar ali do lado da Tower Bridge, né? Big Bangs Roda gigante Ciclada, não sei o que lá, não sei o que lá Ciclada das quantas Um monte de coisinha legal Você que é inscrito no canal Clandestino Channel, não perca Se estrepando em Londres Um oferecimento Do canal Clandestino Channel O canal da Campara Ser jardineiro Carretinha dele chega a estar tampada Seca e arbustro E galhada de árvore Vamos entrar? Vamos entrar lá pra dentro Tô olhando aqui na Nos Google Maps da vida Pra ver como é que tá a situação, né? Como sempre, controlando, né? Pra gente ir desviando, né? Por enquanto parece que tá de boa Tem um pouco de trânsito Só lá perto do Big Bang mesmo Ali, mas Ali é normal, né? Vambora Vamos por aqui mesmo Olha os freio da carreta Tava pitando Agora já é 1h51, né? Já gastamos aí praticamente 50 minutos Quase uma horinha dirigida já, né? Daqui até lá tem 5 milhas Exatamente 5 milhas E o navegador tá falando Vai gastar aí 40 minutos Imagina Bora semáforo Deixa eu li a investição Do túnel Dois metros Parece Não li direito a placa, mas Era o que tava escrito ali O cara nessa faixa de camisa Que ali tem um ônibus ali Ele vai parando Pelo menos eu passo eles Vamos virar aqui? Já vou pegando bem no meio Aqui já Pra ninguém Pra ninguém pegar os lados, né? Pra não dar problema Deu uma obra um pouquinho ali A direita ali Que foi onde eu vim Sempre atrás aí Foi onde eu encostei o finalete Do caminhão no portão, né? Não sei se é nessa aqui A direita Ou na outra ali A direita É por aqui assim Ou um pouquinho mais lá na frente Sei lá Tanta obra aqui Vez quando o capitão Boa Zé liga e fala Vai em tal lugar Ele se conhece? Foi assim, rapaz Provavelmente sim, mas Por nome Por nome assim Não dá pra lembrar não E agora vamos virar ali A direita Ou melhor Então vamos fazer assim Vamos encerrar o primeiro capítulo aqui Pra deixar no suspense Pra gente fazer a parte mais legal Pra lá Depois da parte legal Vem a parte foda E aí vai seguindo a novela Me toquei agora Senão fica comprido demais, né? Vocês já viram Uma bela pra macho O Glandestino Channel Curtiu, já sabe É, então vamos virar devagar Senão vai jogar Vai jogar meu ferro no chão Curtiu? É nóis Beijo na bunda Até a próxima E BUMBAAA E BUMBAAA A CIDADE NO BRASIL